Para entregar o prêmio ao quarto colocado e para receber a pregação da correria Dima e da BCCC, salvamos o genete júnior chileno com animal do box 11 P.O. Griteria com a nota final 62.975. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Gonzalo Porto Silva, expositor Júnior Aguiar, o estabelecimento, a cabanha Dom Arturo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o eugenete Júnior Chileno. Prepara box 12. Obrigado. Obrigado. Médio da figura 6.500. Autorizado. 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 Retiro. Retiro. Abregeno da figura 6.500. Autorizado. Paralelltar. Aparece. Tava. Aparece. Aparece. Obrigado. Média 13, 250. 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 Notas do box 11. Coloquei de lado. Menos um ponto de placa para os dois concorrentes. Deu. Notas do box 10. Média do box 10. 18. Notas do box 11. Média do box 11. 14. 250. Prepara box 21 com box 32.